Toda criança travessa gosta de brincar e de ir para o cinema, toda, então aqui eu venho com universal x, quer dizer toda, aí eu tenho que fazer agora criança e travessa, então fica Cx e Tx, agora outra condição, toda criança travessa gosta de brincar e ir ao cinema, então fica, então, brincar a gente define aqui com Bx e cinema como Kx, então brincar e ir ao cinema, qualquer amigo de Pedro é amigo de João, existe uma condição que x é amigo de y, então fica Axy, então qualquer amigo de Pedro é amigo de João, qualquer significa todos, todos, então universal x, então todos amigos de Pedro, então são todos amigos de João. Então, nem todos os espiões são mais perigosos do que Boris, existe uma condição que diz o seguinte, de xy, onde x é mais perigoso que y, então fica, nem todos, universal x, eu nego universal, quer dizer, nem todos, todos os espiões, fica, fica S de x, né, que seria, nem todos os espiões, S de x, são mais perigosos do que Boris, DxB, né, essa expressão também poderia ser definida da seguinte forma, existencial x, existe pelo menos um espião, S de x, então, não, então não, e, 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 não, d, x, b, então dessa forma, eu também posso definir essa, essa parte também.